E aí, pessoal do YouTube, beleza? Aqui é o Naruto e dessa vez o vídeo vai ser sobre o modo campanha de Far Cry 3. A gente vai continuar de onde a gente parou, que é depois da missão de pegar a lista do Capitão Pirata. Meus amigos aqui quase me atropelaram já. Comecei bem. Vamos ver se a gente pega o carro aqui, o jeep, para chegar mais rápido lá. Eu acho que eu vou dar uma rampadinha aqui. Ah, não, tem estrada aqui. Mais fácil. Espera aí, Tatu. Espera aí, Hugo. Vamos. Tapir, vou salvar a sua vida. Vixe pastel do leopardo ali. Vamos dar uma rampadinha. Aqui é a F-Style. Agora eu vou descer aqui. Passar a pontezinha. Dovemos estar quase zerando já, galera. Eu vou parar aqui que eu vou pegar essa relíquia. Aproveitar que ela está aqui perto. Ela deve estar aqui no fundo. Opa. Ah, tá. Acho que ela está aqui. Está aqui. É o tubarão. Um tubarãozinho. Continuar, então. Pegar nosso jipe maroto aqui. E vamos para o local da missão. Desviando no último segundo. Mas não deu para desviar completamente. Opa. Entendeu o telefone. Como é a missão de matar o Hoyt? Eu sou mais forte do que nunca. Basta. Gastei uma agulha à toa já. Não se preocupe. Eu sempre estou no lado da sua. Bom, galera. A gente chegou no QG do Hoyt aqui. Vamos conversar com o... com o carecão. Veja o que ele tem para a gente hoje. O que é o melhor, Poker Face? Você tem um golpe nisso. Vem. Hum, a gente vai invadir o quartel, então? Esse é o Foster. Ah, Nagi-sam. Take a cigarette break. Galera, esse é o Hoyt, galera. Ele é o... Chefe dessa ilha. Ele é o chefe do vaso. Ele é o chefe do chefe. Ele é o... Fudido do jogo. Eu vou... Oh. Isso é bom trabalho, filho. Sim, me acompanhe para um cohibido. Isso foi um showdown lá embaixo. Eu realmente não fico. Oh, você está preocupado com a cansa. Isso é maldita. A cansa não será o que te matou. Senhor, você parece que quer estar no meu círculo, Foster. Mas você sabe, eu posso ler as pessoas. E você, você é um jogador. Você põe de trabalho para trabalho e nunca se desmai. Não tem nada me satisfatório ainda. Bem... Você conhece o verdadeiro segredo para manter os trabalhadores felizes? Fia. Então... O que é? O que é? O que é? Eu gosto de pesquisar. Eu sou um pesquisador. O mestre dos profissões. Mas você sabe que eu gosto de pesquisar real. Eu posso oferecer você viajar para os mercados em Rio, Hong Kong, New York. Isso é uma empresa global. A globalização é o futuro. Trabalha as coisas de longe de mim. Veja a indústria americana. Eles colocaram um 1, 2, 3 em um lente de contato. Então, quando eu vou colocar ele no meu olho, eu posso ver se é fora. Agora... Por que 1, 2, 3? E não A, B, C? Não estou vendo barco nenhum, cara. Mas o cliente... Ah, estou vendo sim. Ele não quer negociar fora do país. Segui esse extremo. Espero que essa música não entre em direitos autorais na hora do vídeo. Mas beleza. Não está. 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 Agora, eu tenho certeza de que nossos escravos vêm de todo o mundo. E, igualmente com aquele pequeno lente de contato, meu produto é o universo. Agora, tem algo que eu gostaria de fazer para mim. Eu tenho um escravos lá embaixo. Eu quero que você encontre quem ele é, quem os benefactores dele são. E eu quero que você liga até ele não se levantar. Eu enviarei Sam com você. Tudo bem. Eu... Eu vou guardar minha atenção na câmeras. Eu não consigo ver outro profissional em trabalho. Eu... 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 Não desapontei com você. Fica tranquilo. Não vou desapontar você, não. Ok. Vamos lá. Cadê o Sam? Ele não falou que o Sam vai com a gente? Ah, ele já está lá embaixo. Olha só um tanto de droga Vamos cortar caminho aqui Fale a gente, galera Vamos ver um pouquinho A filmagem aqui Aquele animal que chutou a árvore ali Que é o personagem que a gente controla, o Jason Todo mundo levando porrada dos piratas agora e acabou Pegar uma munição O que mais que tem aqui de legal? Ah, tem mais munição Tem nossa missa aqui Tá, agora vamos chutar a bunda do prisioneiro aqui Provavelmente deve ser o nosso irmão, quer ver? O carinha que falta, o Riley Duvido nada que não seja Ah, sabia que era Tá tão óbvio O cara já tem um tirinho no braço ali Um ketchup derramado Quem é você? O que é seu nome? O que? O nome? Riley Brody! Oh, meu Deus Quem trouxe você para essa isla? Meu irmão E onde é o Jason? Onde? Eu não sei Você acha que você está morto? Quem você trabalha? Quem você trabalha? Eu me perguntou as perguntas Onde são as quatro pessoas que ele roubou? Eu não sei Eu só quero sair daqui O câmera foi suspendeu no loop por 38 segundos Ralei O Jason? Você está morto O que diabos você está morto? Não, eu vou sair Ok, ok Onde está Grant? Ele não está aqui Mas eu estou... 26 segundos Ok, nós estamos deixando agora Não Se você faz isso Você pode ir para o seu próprio Nós devemos sabotá-lo Não vamos matar a gente Você e eu destaca os guardas Ralei Não Ele nunca vai fazer Ele não vai fazer Escute-lo, ok? Eu não posso ir de aqui, mano 9 segundos Você deve ir para ele Ou a gente vai saber O que? 5 segundos Olha, só faz isso, ok? Eu posso pegar Só... Por favor, promete Você vai voltar para mim, ok? Toma Pedala, Robinho Então mais um, então Vamos aproveitar Vamos pancaeira, né? Vamos nos vingar Com o que ele fez para a gente Quando fazia bagunça Falava que a culpa era nossa Então Toma, toma Esse cara está enfiando o dedão inteiro ali Quem eu vou ser? Toma Isso é suficiente Deixe ele Ele é o melhor jogador de poker que eu encontrei Eu preciso de uma bebida Ei, ótimo trabalho Deixando o nome O uso do caro e o dedo Eu tenho um bom sentimento sobre você, garoto Os caras que saíram só jogam poker, meu Não tem futebol Não tem nada, não Só poker Poker, poker, poker Deixa eu saber quando Eu estou livre em qualquer momento Boa Beleza Eu vou garantir que o Sam te dê a informação Poker Night Eu o quero morto Eu tenho um plano em lugar Primeiro Deixando a rede de comunicação E depois Deixando o depot do caro O caos do seu gestapo Deixando o jogo Deixando o jogo Deixando o jogo Deixando o Riley Isso é bom, certo? Sim, muito Deixando o depot do caro Deixando o depot do caro Depois de pegar o plug No centro Isso Deixando o homem Deixando e louco Deixando o jogo Para poder executar ele A noite No jogo de poker Que ele acabou de convidar a gente A gente vai enfraquecer As forças dele Para poder Executar o plano Perfeito Eu vou correr até lá não Eu vou usar o caminho Mais rápido aqui Deixa eu só achar onde é o local Ah, tá É aqui pertinho Que eu acho que eu vou Eu vou dominar aquela base ali Antes da gente Deixa eu ver se eu tenho dinheiro Para comprar uma arma nova Ah, estou pobre para caramba Cadê a porta? Está aqui Ui, caí, bosta, bosta Peraí galera Deixa eu ver o que eu preciso Para Tirear umas agulhas aqui Tá, agora Quero ver para mim Colocar a habilidade final aqui Eu preciso criar mais Quatro agulhas Vamos colocar uma aqui Colocar uma aqui também Eu vou pegar essa Verdinha que tem aqui perto Se eu conseguir subir no morro aqui Né? Mas eu estou vendo que eu não vou conseguir Cadê o negócio que eu quero Antes da gente ir para lá Eu vou dominar essa Essa bandeirinha aqui Para poder ficar com essa força Os meus parceiros aqui já Para colocar uma influência maior minha Nessa ilha aqui Que está bem baixa por enquanto A gente consegue já Matar Matar alguém de sniper aqui Tem que juntar quatro mil Para poder comprar a sniper das armas De assinatura Que é uma Potência em Na arma ali Ela mata qualquer um com tiro Agora essa daqui ela Tem cara que é dois, três tiros para matar E olha ela ainda Agora aquela lá não Porque ela é Um cavalo mesmo Olha que bom Ele é onde a gente está Dá para matar todo mundo aqui já Começar com esse Começar com esse sniper aqui Vou dar um tiro na bunda dele Olha olha Não morre com um tiro só Isso que é ruim Ainda é o Vesgos Tira olha Aqui o carinha vai tocar o alarme Nossa os caras estão Ah tem mais um sniper aqui galera Agora que eu vi Vamos ver Vamos ver Que a gente consegue pegar ele daqui Antes que ele pegue a gente Olha lá Essa não mata com um tiro só Mas eu sou muito vesgo Ai Beleza Sou ruim mas Dá para matar Ai Dei até um head ó A gente consegue dar mais um head aqui Mais um pouquinho Ah isso Bom que vai ganhando mais XP Para comprar habilidades Cadê o que? Galera acho que não está faltando muito não hein É Cadê eu acho que não Quer saber do seguinte Eu acho que eu vou chegar lá Like a Batman então E terminar Com o povo que sobrou lá Chegar já Metendo Pressão nos caras aqui Mas nossa tem cachorro aqui Agora que eu vi Droga Preciso correr Que animal que tem ali será? Maldito tronco Maldito tronco Nossa Os tiros Estão tirando Minha precisão Na hora que eu vou mirar Ver um tiro e me tira Deixa eu fazer o seguinte galera Eu vou soltar aquele tigre ali E deixa que ele faça o trabalho para nós Vou pegar o estripador aqui Vamos estripar os caras Acabei com a sua barreirinha Olha o tigre nosso parceiro Está matando metade ali Nós matamos o que chegou Do nosso lado Droga Ai caraca Morremos galera Morremos 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 O maldito Cara Quase deu tempo De entrar no 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 mar ali Para recuperar a vida Vamos de novo Vamos de novo Estamos perto aqui mesmo Estamos muito perto Dessa vez Dessa vez eu não vou fazer essa burrice que eu fiz agora não Eu vou fazer diferente Agora eu vou soltar o tigre primeiro Eu solto o tigre aqui Até agora Eu mato o sniper Que era para estar aqui Dar um head nesse cara Aí Dei uma puta vesgada Outra puta vesgada Ah não estou vesgada não Estou acertando Agora eu vesguei Agora eu acertei Agora eu vesguei Vou matar esse cara aqui Antes que ele mata o tigre meu amigo Coisa que não pode acontecer Ah Eu também não estou segurando a respiração Eu tinha até esquecido desse Pequeno detalhe Que está na tela ali Gigantemente falando para apertar E eu tinha esquecido de apertar Que bom Isso que é ruim Esses caras Pesados Eles não morrem Aí vamos nos esconder aqui Antes que alguém veja a gente Vou dar com a granada lá embaixo Para isso que serve mesmo Nossa A granada foi tão forte Que até esse cara Ela Fez ele vibrar Ai ele está mirando na gente Ai morreu Morreu maldito O pesado está vivo ali ainda Cadê o carinha da torre? O sniper da torre morreu? Acho que morreu hein Galera Eu acho que não tem mais ninguém aqui hein Vamos dar a volta É... Eu acho que aqui só tem um pesado hein Agora ficou fácil para a gente Ai caramba Tem um ali ainda ó Eu tenho isso Caramba 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 Mas quem não veja a gente Vou matar isso E eu taca o bagulho no outro ali Será que eu consigo matar o pesado? Agora É... As... É nossa Tá dominado galera O que agora é nossa, a gente pode dar um fast travel aqui se precisar Os nossos amigos estão chegando aqui Tem uma missão de procurado que eu não vou fazer agora Porque agora eu vou pra missão Sai fora desse carro que é meu Cadê a missão? Ah, tá aqui ó, eu não vou nem marcar ela aqui Tá bem pertinho E eu acho que é por esse lado Dá a volta, é pelo outro lado Ah, é pelo outro lado Usar o freio de mão Sai da frente Uma coisa que eu acho que faltou nesse jogo é a buzina Os carros eu acho que não tem buzina Pelo menos Eu não sei como é que funciona E olha que eu tô apertando todos os botões aqui Por baixo aqui mesmo Eu acho que a missão é aqui embaixo Tá desviadindo as pedras pra não estragar o amortecedor Vamos entrar pra esfriar um pouquinho o radiador aqui Ah tá, já tamo na missão então Pantera ali vai atrapalhar a gente Subi aqui do lado então pra não passar perto dela Sobe no cipó, David E galera, aqui é mais uma daquelas missão que a gente não pode ser visto Que vai ser meio difícil passar aqui sem ser visto, né Ainda mais com esse carinha aqui Ainda bem que eu fui mais rápido Vou por trás do matinho aqui, atrás do caminhão Que é meio seguro, eu acho Eu imagino que seja Puta, tá vindo um pesadinho ali Senão já ia fazer a linguiça desse cara Ele vê aqui, ele vê Fiquei meio travado aqui, derrubei tudo Eu não sei nem como eu tô passando aqui sem ser visto Mas já que eu passei, né Vamos colocar a granada aqui Ficar escondido aqui atrás, ó Eu acho que aqui dá pra gente explodir Ah, vamos ser visto, vamos correr, vamos correr Vamos correr, vamos correr Aí, passamos Aí galera, fica a dica, ó Quem quiser passar de um modo rápido Nem eu sabia que dava pra passar tão rápido assim Nossa, tá loucadão aqui agora Fazer a festa aqui Tem um cara em estilo The Furry aqui do Metal Gear Já foi pro saco também Tem um aqui que tá tão sozinho Que eu acho que eu vou Acabar com a vida dele na facada Hum, colete, 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 colete Muito bom, colete Pronto, tamo equipado agora Nossa, tem bastante munição aqui Ah tá, o nosso objetivo é aqui pra trás Ah não, eu acho que é no Ah é, como eu tava imaginando O nosso objetivo É aqui Deixa eu desmarcar no mapa o bagulho que eu marquei ali Pronto Nosso objetivo é no andar de cima Eu acho Então Vamos prosseguir aqui Onde a gente tava indo mesmo Vai ter um monte quando virar aqui Ué, cara que legal Ui, não é tão legal não Bosta, devia ter ido pro outro lado isso aqui Cadê o carinha que tava vivo aqui ainda Só veio pra morrer, cara Hum 11 reais 11 dólares Não dá pra comprar nada Os caras tão muito pobres aqui Ah, ele correu Vamos pegar o dinheirinho aqui Ó, 23, tá aumentando Morre na faca Ah, não tá aqui Morre na faca Ah, nossa, não tá aqui Nossa, o que que eles tão atacando, meu Os caras Puta, o T-Fury botou fogo no negócio aqui Como é que eu vou passar aqui agora Droga, velho O cara tá vindo aqui, meu E não morre o cara, velho O cara é dos pesados Tem que ser na tripadora mesmo Pra matar o cara Vamos trupar ele então aqui E vamos apagar o fogo também, né Porque eu não quero morrer queimado Cadê o filho da puta que tacou os bagulhinhos na gente aqui? Deve tá aqui, né Ah, tá na de trás Ah, tá aqui escondidinho O que que você tá fazendo, cara? Ei Ei Olha pra trás Olha pra trás Você tem três segundos Olha pra trás Um Dois Três Tchau Eu não ia te matar Mas se você não olhou pra trás Não posso fazer nada Ah, galera Tamo atrás da Tamo em cima da montanha agora Vamos explodir tudo isso aqui Vamos explodir tudo Vamos fazer um show pirotécnico aqui Ai Bosta Tem um carinha atrás da casinha ali Tem uns cachorro que tá latindo aqui Que eu não sei da onde Ah, tá aqui atrás de mim Sabia que tava perto o latido Mas não tava vendo Vamos matar o carinha da torre Que eu acho que é a capa Isso Agora acho que é só Não ser queimado vivo Não ser explodido vivo Agora vamos proteger a nossa própria bomba aqui Pro tiozão nos desarmar Mas eles não vão desarmar Porque eu tô aqui E eu sou muito proteger Nossa Já tá do meu lado Já Eu gastei Eu gastei De gastar uma Um medicamento A toa Essa arma aqui é muito boa Os carinha não tem nem chance Você chegar perto Se você vesgar ainda Você tem um milhão de bala Pra você arrumar a pesquisa Que você vesgou E consertar o tiro Eu também não tô ouvindo um barulho de helicóptero aqui É Tem helicóptero Ah Tem helicóptero assim mesmo galera Vamos dar um fim nele já Antes que ele cause mais problema pra gente Peraí Eu acho que esse helicóptero é amigo É amigo nosso Ah Por isso Eu já teria derrubado ele Já meti uma bomba nele Ele não caiu Então vamos sair fora É o Sam né Sam Vamos dar o fora daqui então Foi mal aí Porque tentado te derrubar Ainda bem que você é meio Indestrutível seu helicóptero né Senão já era A missão Falou aí seus trouxas Ah tá Vamos lá terminar o serviço então Antes de ir embora Tchau pessoal É isso aí galera Tamo minando a força do Hoyt Daqui a pouco a gente já Manda ele pra andar de cima Bom que o cara fala Zridray Sei lá o que ele tá falando Galera eu não vou nem abrir Eu vou deixar meu carinha cair Mentira Não abriu o paraquedas Devia ter deixado ele cair mais um pouquinho Pra ver se eu ganhava A conquista de 100 metros livres De esquerda Essa é uma das poucas Que faltam pra mim ainda Ou das muitas que faltam Não sei Porque eu não prestei atenção Mas Vamos ver se eu desço aqui Galera Aqui perto dessas Das folhinhas verdes Aqui O ruim aqui já tá vindo inimigo Eu acho que na hora do nosso disfarce Também já era né Qualquer um que ver a gente Já vai querer atacar Vamos pegar o Folha verde Porque eu quero fazer seringa Pra Vamos ficar meio abaixado aqui Pra eles passarem ali Bom que eles são meio cegos Isso é bom pra nós Vamos pegar o Aloe 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 Mané Parece um Aí Acho que já tá bom Deixa eu ver quantos cirinhos Ah não Tem que ser mais uma Aí Quatro Tá Agora sim Agora dá pra criar mais quatro agulhas Uma Duas Três Quatro E isso libera pra gente A habilidade de mais uma barra de vida Aqui Mais uma barrinha de vida Isso é bom E agora a gente pode comprar aqui Deixa eu comprar Ahn Tem que Vesticulete Droga Então vamos comprar essas duas aqui Ela devia ter comprado essa aqui Pra poder Nocautear o gigante Lá aquela hora Deixa eu ver qual que é a nossa próxima missão O que é essa aqui? Essa missão azul Ah tá É secundária Então é isso galera O vídeo de hoje vai ficar por aqui Pra não ficar um vídeo muito comprido Gente Até que Gente Conseguiu passar duas missão Já nesse vídeo Então Vamos deixar as outras Pros próximos vídeos Espero que vocês tenham gostado E Falou Até a próxima Valeu